Esta carreta acaba de ser recuperada pela polícia da cidade de Nova Mutum. Ela teria sido abandonada lá depois dos bandidos terem mantido o motorista como refém enquanto roubavam a carga que era de soja. Segundo as informações do próprio motorista, ele passou momentos de tensão e medo durante esse assalto. Eu carreguei na fazenda Palotina, no município de Baranorte, aí saí de lá às 5 horas da manhã. Quando era 5 horas da noite, eu estava ali na serra, passei o quebra-mola e senti falta de freio demais, eu estava segurando o cavalinho. Aí eu parei para regular a carreta. Aí era 5 horas da noite. Quando eu saí de baixo da carreta, chegou um carro branco, é um gol ou um palio, chegou correndo de riba para baixo e parou do meu lado, e três desceu correndo já com o revólver em mim, e falando que perdeu, perdeu, um me deu uma coronhada na cabeça do lado esquerdo e saíram me empurrando para o mato. Então, na hora que eu estava me empurrando para dentro do colonhão, dois saíram do carro e passaram, sentindo o caminhão, um com o revólver na mão e o outro com o aparelho comprido na mão. E eles me levaram para o mato, dois ficam lá pisados no meu peito, com o revólver na minha rosta, me jogaram no chão e eles ficaram lutando com o caminhão para sair. Só que eles não conseguiam sair com o caminhão, demoraram um bom tempo para sair. Aí um voltou, perguntou o que eu estava carregando, falei soja. Ele foi lá de novo no caminhão, voltou de novo, perguntou, é bom o motorista? A soja é boa? Eu falei, é para rumo, deve ser boa. Aí voltaram de novo, até que eles conseguiram sair com o caminhão. Aí me tiraram, aponharam a camisa na minha cabeça, me levaram no carro baixo, aí andaram um pouquinho comigo, eu não sei até que altura, cheguei no caminhão de novo, o caminhão fumaceando a roda dianteira, aí me batendo, falando o que eu tinha feito com o caminhão, o que eu tinha feito. Falei, cara, só regulei freio, parei para regular freio, não sei, por qual motivo. Com a camisa no rosto, eu não sei o lugar da Serra, se era longe da Serra, se era o lugar que eu estava ali. Aí eu peguei umas águas que eu tinha para a cozinha e joguei na roda dianteira que estava fumaceando, com a camisa no rosto, e eles me voltaram para o carro baixo e saíram com o caminhão. E ali eu andei das oito horas, era quase vinte horas, às cinco para as oito da noite e até às dez horas, que me soltaram lá na estrada da guia, perto da lanchonete avião lá. Chegou muita violência, muita violência, prometendo me matar, mas graças a Deus, tudo tranquilo. Só fiquei emocionado em lembrar dos momentos de terror que passou, né? Debaixo de putz, na estrada, dando tiro, o carro saiu para passeio, na estrada comigo, dando tiro para a riba, isso faz terror. O senhor achou que ia perder a vida em alguns momentos? Com certeza.